Logo cedo, quando alunos e funcionários chegaram na escola estadual da Vicampista, localizada no centro da cidade, os portões estavam fechados. Ninguém conseguiu entrar no prédio para estudar ou trabalhar. Os autores da manifestação são integrantes do Grêmio Estudantil. Eles protestam contra as reformas políticas na educação. Para lutar contra as medidas que o governo Temer está querendo criar, que é acabar com coisas para os estudantes. A gente precisa lutar e resistir contra a PEC e contra a MP. Nós precisamos nos unir. A ocupação, em tese, não é legalizada, mas é uma coisa necessária para o exercício da democracia e para a união de todos os estudantes. Atualmente, são 1.300 alunos, entre os ensinos fundamental, médio e técnico. Entre eles, as opiniões se divergem. Eu acho certo eles estarem fazendo essa revolução, como em todas as escolas do Brasil, para chamar a atenção do público, para conseguir abrir a mente dessas pessoas, para ver o que está acontecendo com a gente. É certo a gente lutar pelos nossos direitos, mas é uma hipocrisia. Eles lutarem pela educação nos privando da educação. A gente já está há duas semanas sem ter aula aqui no colégio e a gente está há duas semanas perto do Enem. Prodica muito no Enem. O povo quer fazer as coisas, mas não sabe fazer as coisas direito. Tivesse organizado tudo certinho, tivesse chamado o pessoal. Eu, na minha maneira de pensar, eu acho que está errado. Primeiro, isso deveria ter sido conversado com os alunos, deveria ter sido conversado com os professores, e não simplesmente chegar aqui numa terça-feira, o portão fechado por alunos, professores, todo mundo aqui fora, alunos aqui fora, o trânsito estava fechado de tanto aluno que tinha e sem ninguém saber o que estava acontecendo, o motivo e o porquê. Dona Vanderli acorda quatro e meia da manhã para trabalhar. Ao chegar por aqui, foi pega de surpresa. Estava aqui esperando até agora, mas o Inês já dispensou a gente, porque hoje vai ficar assim. O que a senhora pensa a respeito disso? Não sei, não posso dar opinião, não estou entendendo muito bem, né? Mas se for para o bem da escola, bem de todo mundo, eu acho certo, né? Não sei. A polícia militar esteve no local para garantir a ordem e a segurança de todos. O diretor do colégio preferiu não dar entrevista. Em reunião realizada com a direção da escola, manifestantes e sindicato dos professores, por hora, ficou decidido manter apenas atividades culturais, como oficinas, palestras e aulas preparatórias para o Enem, em cada turno escolar. Ficou decidido que a gente realmente vai ficar aqui por um tempo indeterminado, mas a gente vai estar fazendo atividades culturais. Os alunos vão poder entrar, ter um aulão sobre o Enem e coisas do tipo. Vai ser aulas diferentes.